Preste atenção minha gente E vocês vão gostar Essa canção que é diferente Eu sei que vocês vão gostar Balançar, balançar, balançar Essa dança é muito gostosa Balançar, balançar, balançar Essa dança é muito gostosa Rebola de um jeito temoso Machiche o gostoso da gente dançar Rebola de um jeito temoso Machiche o gostoso da gente dançar Já se falou na TV No rádio e até em jornal Já se falou na TV No rádio e até em jornal Nesse embalo que vem lá do sul E o povo achou trilegal Nesse embalo que vem lá do sul E o povo achou trilegal Balançar, balançar, balançar Essa dança é muito gostosa Balançar, balançar, balançar Essa dança é muito gostosa Rebola de um jeito temoso Machiche o gostoso da gente dançar Rebola de um jeito temoso Machiche o gostoso da gente dançar O gaiteiro sacode a cordeona A galera remexe a cintura O chaiteiro sacode a cordeona A galera remexe a cintura Quando o machiche o começo a esquentar Contagia ninguém mais segura Quando o machiche o começo a esquentar Contagia ninguém mais segura Balançar, balançar, balançar Essa dança é muito gostosa, balança, balança e balança Essa dança é muito gostosa Rebola de um jeito deimoso, machicho gostoso da gente dançar Rebola de um jeito deimoso, machicho gostoso da gente dançar Rebola de um jeito deimoso, machicho gostoso da gente dançar Tchau, tchau.